Basta de volta naquela loja de fábrica que é a Patinho de Ouro, onde todos os mamães e papais que passam por aqui saem realmente encantados. Com a qualidade que encontra aqui, com o preço bom e com a simpatia da família que atende você, mamãe. E aqui tem móveis direitinho da fábrica também. Tem seis vezes, móvel, uma filhaca e parte. Tá bom, gente, tem preços, óculos, olha o que ela faz pra você. Tudo o que você quiser, você faz. Pois é, é de botar a mala ali pra baixo, você quer realmente fazer o patinho completo do outro da mamãe. Quer ver? Olha, um exemplo de preço. A gente vai ali mostrar os kits, tá? Vamos mostrar esse kit azul que tá lindo, com o ursinho. Esse quanto a cabeceira, duas laterais de protetor, um grande tocador de conta, tudo com bordado em leite, sai pra lavar. Três parcelas de cinquenta reais. Três de cinquenta. Agora os macacões aqui pro bebê, cem por cento algodão, você pode lavar, não é alérgico, né? Isso, cem por cento algodão. Isso, quanto você tá fazendo? Cês de noventa. Cês reais e noventa centavos. Agora pra cá tem mais macacãozinho também por quatro reais e noventa centavos. Agora pro verão e também tem o conjuntinho ali, né? O pagão e toalhinha também é quatro e noventa. Olha, quatro reais e noventa centavos. Mais macacãozinho aqui, quatro e noventa. E agora a gente vai mostrar que também tem misão, tem camisinha, tem bode e tem os carrinhos de três posições, né? O carrinho não podemos deixar de falar. Três parcelas de vinte e seis reais, as três posições de pé inclinado de caro, várias tampas. E agora vamos mostrar as novidades. O bebê conforto e a cadeirinha pra carro também. Quer dizer, além de virar bebê conforto, ela vira cadeirinha pra carro também. Então, quer dizer, você paga quanto? Três parcelas de vinte e seis. Quer dizer, olha o quanto você vai economizar. Eles estão de segunda a domingo das nove e sete horas. A fábrica, que é onde você compra os móveis, fica na rua Inácio Luiz da Costa, dois mil e doze. Você encontra no Shopping Interlagos, ST Mart. O telefone daqui, Giovanna, da fábrica, 833-0712 e do ST Mart, 246-4949. E o recadinho, queremos agradecer a mamãe, papai, aos bebês, realmente, esse ano inteiro, dando uma grande, né? Uma grande, uma grande vida pra sua loja, pra fazer o entorno. Um feliz Natal, um próximo ano novo e esse ano de volta com muitas novidades. Se Deus quiser.